Sejam todos bem-vindos à nossa querida reunião virtual do Recanto de Cheia. Que todos sejam bem-vindos e abençoados por essa casa bendita que nos conforta bastante. Vamos começar o nosso trabalho dessa manhã lendo uma mensagem de ambientação que será lida pela nossa querida Regina. Regina, é com você mesmo. Bom dia a todos. Fonte Viva, estímulo fraternal, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço, a esperarmos por ela numa poltrona de luz. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Seu anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Ana Cléria, por favor, leia a nossa mensagem hoje, tá cheia? Bom dia, meus irmãos. Hoje é dia 4 e a mensagem de hoje é escolhas. Inúmeras situações no mundo resultam das escolhas que fazemos. Haverá momentos em que te sentirás impelido ou revide. Entretanto, poderás escolher a concórdia. Não faltarão instantes em que o desânimo tentará te envolver. Todavia, poderás optar pela perseverança. É possível ainda que as sombras te convidem para o futuro incerto. Porém, serás livre para seguir a luz. Pensa nisso. Da próxima vez em que a vida te colocar em situações difíceis, lembra-te de que felicidade ou aflição resultarão da escolha que tu fizeres. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Depende de nós, né? Nós é que escolhemos. Graças a Deus. Muito obrigado a Regina e a dona Cléria pelas lindas mensagens. Agora, meus irmãos e irmãs, vamos nos preparar para a prece de abertura do nosso trabalho. Vamos fechar nossos olhos e pensar no alto, a nossa irmã Sheila. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre maior. Francisco de Paula, patrão de nossa casa, irmã Sheila, mentora de nossa profissão. Estamos nós, mais uma vez, reunindo em seu nome para mais um trabalhinho de amor, de aprendizado e caridade. Muito obrigado à Casa de Francisco de nos dar essa oportunidade de fazer esse trabalhinho e que possamos ser protegidos e amparados por toda a espiritualidade amiga, para que nosso trabalhinho seja bem proveitoso e com muito aprendizado. Pedimos a proteção à nossa irmã que irá fazer o estudo e seu guia esteja junto dela, intuindo para que o seu estudo seja apresentado. Muito obrigado por tudo, meu irmão. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir à nossa irmã Arlene que lhe é para nós um trechinho do evangelho. Por favor, Arlene. Bom dia a todos. Caiu no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mais especificamente nas causas anteriores das aflições. Item 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade de... Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta. Ou se fez mau uso das suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como um mundo expiatório, as anomalias que apresentam a distribuição da aventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada, tão só do ponto de vista da vida presente, aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo de que lhe tocará no mundo dos espíritos e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem ouvidar que se acha num mundo inferior ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que se pertence a um mundo mais adiantado. Se pertencesse, desculpa, a um mundo mais adiantado, isso não se daria. E que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, irmã, pela leitura desse texto muito importante. Podemos refletir bastante. Resume muito o nosso dever aqui na Terra. Perfeito, perfeito. Bom, meus irmãos, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Paula, estamos início ao nosso trabalhinho dessa manhã. Vamos passar agora a palavra à nossa irmã, dona Cléria. Hoje, sendo a primeira quarta-feira do mês, é dia da sessão conforto. É o dia dela fazer o estudo sobre o livro... Não, não, esqueci. Não, não, esqueci, não. Esqueci, não. A Márcia está com tudo ali, não é? Muito direitinho. Mário, por favor, me coloca como co-anfitriã, porque senão não vai ser compartilhado. É. Faça isso, Mário. O nome do livro, Mário, é Vivendo com Jesus. Da Amélia Rodrigues, não é? Está certo, está certo. Vivendo com Jesus. E é o que a gente faz, não é? Vivendo com Jesus, estamos nós a cada dia, graças a Deus. Está certo. Podemos começar a Márcia, então vamos lá. Podemos, podemos. Já vou colocar, então, tá? É, coloca a musiquinha para nós irmos nos tranquilizando. Para falar de Jesus, não é uma coisa tão boa, porque senão nós vamos perder muito tempo, não é? E nós temos um tempo já determinado. Então, nós quisemos justamente começar com essa música. Quando penso em Jesus, que Jesus está presente sempre na nossa vida, não é? E quando nós pensamos nele, o que acontece conosco? Comigo, pelo menos, acontece isso, não é? Parece que nós entramos num clima de paz, de tranquilidade, de irmandade, de união, de nos sentirmos realmente irmãos uns dos outros. Então, hoje, como sempre acontece, nós estamos, este ano, estudando o livro. Como é o nome? Mário? Vivendo com Jesus. Esqueceu de novo? Vivendo com Jesus. Vivendo com Jesus. A nossa vida é assim, nós vivemos, não é? Ele é o nosso irmão maior. Então, bota aí, Márcia, o livro, para nós lembrarmos dele. Já dissemos que é da Amélia Rodrigues, não é? É esse livro aqui, Vivendo com Jesus, do Divaldo. É uma psicografia do Divaldo. E, como já dissemos das outras vezes, a nossa querida Amélia Rodrigues, ela é conhecida como a poetisa do evangelho. Então, vamos lá, Márcia. Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 12. É dois dias, olha só. Dois dias, mas esses dois dias, vou contar para vocês. São muito grandes, não é? Não tem apenas 24 horas. Então, diz assim. Amanhecendo a Era da Esperança e da Alegria, a paisagem humana nas praias do Mar da Galileia. Onde é que está ele? É aqui. Olha o Mar da Galileia. E esse Mar de Jesus, que nós conhecemos como sendo o Mar de Jesus. Aquela paisagem humana nessa praia aí do Mar da Galileia. E os semblantes, anteriormente carregados de revolta, de ressentimento, eles se abriam em sorrisos. Sorrisos de generosidade, sorrisos de bem-estar, após os incomparáveis contactos com Jesus. Então, a magia do verbo de Jesus, da palavra de Jesus, aquilo que ele nos trazia, o encanto da sua presença, acalmavam a ansiedade, aquelas ansiedades mais perturbadoras. E, aos poucos, diluindo os sentimentos, aqueles sentimentos, vamos dizer, inamistosos, sem muita amizade, sem que se desse conta, aqueles que sofriam, aquilo acontecia praticamente, assim, naturalmente. Depois da conversa com Jesus, depois desse contato com Jesus. Então, o que acontecia naquela época? Naquela época, não havia, como hoje, um meio de comunicação. Não havia ainda um megafone, alô, 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 que a voz ia distante, não é? Não havia essa possibilidade dessa comunicação como nós estamos fazendo agora. O que acontecia antigamente? Era o famoso boca a boca, não é? Era o famoso boca a boca. Então, ia de boca para o ouvido do outro. Então, o que acontece? Aí as notícias iam se espalhando, mas elas se espalhavam de tal forma como se fosse uma pólvora, não é? Quando aquele... A pólvora vai assim, não é? Aquele... vai correndo, não é? Então, cada vez que chegavam na região os desvalidos, aqueles chibatados pelo abandono, aguardando solução para as suas cargas aflitivas, os seus sofrimentos eram assim enormes, enormes mesmo. E Jesus atendia a todos com uma ternura em comum. Ele era o irmão de todos, era aquele amigo especial de cada um, dando-lhes a impressão de que ele viera, assim, vamos dizer assim, basicamente, somente para socorrê-los, a cada um, não é? De uma maneira assim coloquial, de uma maneira única. Ele não juntava, não. Cada um lhe dava a sua atenção, aquela atenção para cada um dos nossos irmãos que precisavam de ajuda. Mas essa, porém, não era bem a finalidade da sua mensagem. Ele usava de misericórdia, ele usava de compaixão, porque ele era a única forma de ser seguido naquelas circunstâncias que havia no momento, e tendo em vista aquela magnitude da proposta dele, que ele até apresentava essa proposta, todos nós já sabemos disso, sob a forma de parábolas. Ele apresentava sob a forma de parábolas. Então, o que acontecia? Por que ele apresentava assim? Afim de não assustar, não é? Porque a parábola, ela é um meio de você falar a coisa, mas sem assustar as pessoas que estão ouvindo, não é? Uma coisa mais mansa. Então, as pessoas eram imaturas ainda, elas eram muito sofridas. Então, o Jesus tinha aquela, aquela, vamos dizer assim, o foco dele, vamos dizer assim, era justamente diminuir as dores, as penas momentâneas, não é? Como a fome, a gente lembra daquele, da multiplicação dos pães, não é? Aquela fome das pessoas. E também não era só a fome do estômago, não é? Mas era aquela fome de poder ouvir o que ele tinha para dizer, não é? Então, nós vamos vendo nesse texto, não estamos lendo, estamos apenas vendo partes principais, que ele tomou a decisão de multiplicar as vozes. Ele não tinha um meio como fazer ainda, porque não tinha o que nós temos hoje em dia, nessa facilidade. Mas o que ele fez? Ele tinha essa necessidade, ele tomou essa decisão de multiplicar as vozes, de ampliar o círculo da esperança, preparando as veredas humanas que visitaria depois. Ele ia aos lugares, mas ele queria que mandasse antes, ele mandou dois a dois, não é? Ele mandava duas pessoas para irem preparando o terreno antes deles chegarem lá. Então, o seu verbo deveria entuar a musicalidade sublime do perdão aos ouvidos loucos, dos desesperados, dos insensíveis, dos poderosos de um dia, porque o poder é muito efêmero, não é? Hoje você está com poder na sua mão, mas amanhã já não está. Então, ele reuniu muitos daqueles ouvintes, aqueles ouvidos mais frequentes, mais sinceros, e deu-lhes instruções. Mas ele recomendou prudência. Prudência durante o período da divulgação. Isso aqui foi aquele período da divulgação. Então, as ideias, nós precisamos sempre botar isso na nossa cabeça, as ideias, elas devem ser expostas para serem, para poderem ser compreendidas ou combatidas, é claro. E quanto mais comentadas, mais amplo o curso da sua difusão. O silêncio em torno delas, asfixias na ignorância dos seus conteúdos. Porque você não sabe do que se trata, você não pode discutir uma coisa que você não sabe do que se trata. Nós só podemos discutir e levar efeito, lutar por uma ideia, por uma coisa, quando nós sabemos do que se trata realmente e acreditamos nela. Por quê? E parece até que Jesus, nós poderíamos até dizer que ele jogou pérolas aos porcos, vamos dizer assim, porque tem uma passagem que fala sobre isso. Então, em verdade, a Seara é muito grande, veja bem. Mas os obreiros são poucos, não é? Nós vemos isso ainda. Porque a Seara é enorme, mas ainda há pouca gente. Claro que no centro espírita, em determinados lugares, nós já estamos voltados para a prática da caridade, para ver a necessidade de um, de outro. Mas, mesmo assim, nós ainda não estamos naquele ponto ideal de ajudar o próximo, não é? Há sempre alguma coisa. Então, houve, assim, os candidatos a irem aos lugares, eles ficaram muito entusiasmados, não é? Com aquela expectativa. Então, Jesus falou assim, Ide, eis que vos mando como cordeiros e meio de lobos. Olha aí. Cordeiros e meio de lobos, não é? Então, foi por aí, ela vai falando, mas ele diz, não leves bolsa, nem ao forje, nem ao parcas, e a ninguém saudez pelo caminho. Olha aí. Nós precisamos refletir bastante, esse texto é muito profundo, sabe? Não dá para nós refletirmos assim nesse tempo exíguo que nós temos. Mas, então, desde que eles estivessem a serviço da renúncia e da abnegação, não lhes seria lícito conduzir objetos desnecessários, valores que despertam cobiça, que despertam agressão, porque eles poderiam ser roubados, eles poderiam ser atacados por pessoas, não é? Que não os conheciam e para serem roubados, não é? Então, e em qualquer casa, onde entrar, diz, olha aí, dizer primeiro, paz seja nesta casa. Isso é muito importante, não é? E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, pois digno é qualquer cidade em que entrades e vos receberem, comendo o que vos for oferecido. Gente, olha só, quando nós lemos um texto, nós precisamos entendê-lo realmente, irmos a fundo naquilo que ele quer dizer, porque ler é fácil, não é? Ler é fácil, a gente aprendeu a ler, mas interpretar aquilo que nós estamos lendo, aí é um pouquinho, se torna um pouquinho mais difícil, não é? Então, o que ele estava fazendo? Jesus estava mantendo a ética, olha aí, a ética do comportamento social, ele estava mantendo o respeito às ocorrências, ninguém ia forçar nada. Então, o que acontece? Aí ele diz ainda para essas pessoas, curais enfermos que nela houver, e dizeres, é chegado a vós o reino de Deus, mas em qualquer cidade em que entrades e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Saber com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. Olha aí, nós precisamos interpretar mesmo essas palavras. Então, o que nós vemos? A psicologia de Jesus, ela era toda centrada onde, gente? Vamos responder? Onde era centrada a psicologia de Jesus? A psicologia de Jesus era centrada no amor. Nada de violência, nada de imposição aos seus ensinamentos. E, da mesma forma, nenhuma submissão ao mundo perverso e às suas determinações. Então, esse texto é um texto de muita profundidade, que nós precisamos realmente enxergar o que está escrito nele, qual é a mensagem real que ele nos passa. Então, o que ele fala ainda? Nós vamos terminar o texto, porque nós fizemos um... Vocês vão ver o que nós fizemos, para não perdermos mais tempo. Então, o que diz assim? Seguindo as circunstâncias, ele passou a explicar os perigos para as cidades e pessoas que desprezassem o convite, optando pela ilusão e, às vezes, sobrepondo-se à realidade. As pequenas pérolas, as margens do Mar Galileu, por assim, Betsaida, pode botar, Marça, é um marquê de mapa. Nós pusemos um mapa aqui do Mar da Galileia. Então, aqui tem aquelas cidades todas ao redor, não é? Elas seriam bafejadas pela notícia revolucionária. Também tiro-se, domo, outras distantes, igualmente Jericó. A Jericó, daquelas águas cantantes, cristalinas, seriam convidadas ao banquete com a opção, nós sempre temos essa opção, de aceitar ou não aceitar. Porque nós temos o quê? O nosso livre arbítrio. Então, logo depois, as referências finais. Então, ele diz o quê? Que transcorreram os dias justos e propostos quando eles retornaram em inusitado júbilo. O verdadeiro regozijo não se deve apoiar nas vitórias sobre os outros. Olha aí, o final desse texto. O verdadeiro regozijo não se deve apoiar nas vitórias sobre os outros, sejam espíritos, quer dizer, espíritos desencarnados, ou criaturas, mas na superação das próprias imperfeições, na consciência íntegra, decorrente do dever nobremente cumprido. Ele os mandou dois a dois para anunciar o seu reino que se estava instalando no mundo. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Termina assim esse texto. Márcia, vamos ver se a gente continua, então. O que vem depois? O que eu botei? Já nem me lembro. Ah, pois é. Então, o que nós vimos? Nós vamos fazer agora um apanhar. A vida de Jesus, sob qualquer aspecto que seja observado, ela revela o quê? A grandeza desse homem singular. Primeiramente, historicamente, o que ele fez? Ele dividiu as eras da humanidade, instaurando um novo paradigma para o ser humano. Dois, sociologicamente, ele tornou-se um fenômeno ao influenciar o comportamento de multidões ao longo da história. E sob o ponto de vista da comunicação. É espantoso. É espantoso nós verificarmos que mesmo sem ter nada escrito, mesmo sem utilizar-se de recursos mínimos, ele deixou gravada a sua história através dos milênios. Não foi isso que ele fez? Não tinha nada escrito, não tinha nada, não tinha essa possibilidade ainda. E cientificamente, olha aí, cientificamente, os seus atos, os seus milagres, permanecem sendo objeto de estudos, de discussões, manifestando a grandeza daquele que dominava as forças da natureza como ninguém. Ele aplacava aquele mar revolto, aquelas ondas, aquela coisa toda. Isso cientificamente. E a ação de Jesus no campo psicológico? foi a mais profunda psicoterapia de que já se teve notícia. Porque não eram somente suas palavras que produziam transformação em seus pacientes, entre aspas. Mas era o quê? Era a sua personalidade. Era a força que Deus irradiava por ele. Não é isso? Nós chegamos a essa conclusão. Então, o que nós vemos aí? Que ele é realmente o caminho. Ele é realmente a verdade. Ele é a vida. Quantas coisas que Jesus, não é? Ele é o princípio essencial da nossa psicoterapia. E esse princípio essencial foi o amor. Nós já dissemos isso. Foi o amor contrapondo-se à sombra do poder que dominava e ainda domina, hein, gente? O comportamento humano. Escrevisando o indivíduo o próprio ego. Aquele próprio ego imaturo ainda. O acolhimento que ele deu à mulher adulta. Olha aí. Lembrando alguns fatos. O consultório de Jesus, ele não possuiu endereço. Rua tal, número tal, entra lá, tem a secretária, nada disso. O consultório de Jesus era o quê? Era nos montes, era nas praças, era no mar, nas embarcações ou nos diálogos reservados. Ele radiografava a alma. Não era o corpo que Jesus radiografava. Como nós vamos lá fazer um eco, cardiograma, não sei o quê, ele é uma radiografia. Mas Jesus, ele radiografava a alma. Ele era água viva. Aquela água que sacia a sede na alma e nos impulsiona aquela real transformação. Tantos os exemplos. O exemplo de Pedro, de Zaqueu, porque Zaqueu tinha aquele complexo. Lembram da história do Zaqueu, que subiu numa árvore pra escutar Jesus, pra ver Jesus? Que Zaqueu era baixinho. Ele, então, tinha um complexo de inferioridade porque ele era baixinho. A estatura dele era baixa. Então, subiu as árvores e quando desceu, o que aconteceu com Zaqueu? Foi milagre? Não foi. Ele cresceu, não na estatura física, mas ele cresceu em amorosidade. Ele distribuiu seus fatos, valores monetários para aqueles que eram necessitados. Então, houve uma transformação. Então, Jesus, gente, Jesus é o guia, é o modelo da humanidade. deixou para trás a sombra do poder, instaurando definitivamente a era do amor. O seu testamento, qual é o testamento de Jesus? Ele já foi lido hoje aqui pra nós, pela Arlene. O testamento de Jesus, o seu testamento é o evangelho. O evangelho é o mais belo poema de esperanças e consolações que se tem notícia. É verdade ou não é? Não é? O evangelho é o mais belo poema de esperanças e consolações que a gente tem notícia. O evangelho, ele é um precioso tratado de psicoterapia, um tratado de psicoterapia contemporânea para os males que afligem a humanidade. Então, nós vamos dizer o seguinte, sigamos Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então, meus irmãos, se vocês pensam que acabou, não acabou não. Ainda tem o tempo, Marcia? é o Mário que está dirigindo. Ah, é o Mário. Mário, ainda tem tempo? Deixa eu ver aqui. Mais seis minutos. Opa! Valeu! Então, nós vamos ler, nós gostamos sempre de terminar o nosso trabalho lendo uma mensagem até do momento espírita, não é? Então, vamos lá. É viver... Ah, Márcia, mas acho que a gente tem mais coisa para mostrar, não tem, não? Não, né? Ah, eu pedi para ser o último. É, falou. Legal. Então, é vinde a mim os aflitos. A Arlene está dizendo que foi o que ela falou. Arlene, não posso olhar isso agora, não, senão eu vou perder um minuto e eu não posso perder. Vamos lá. Viver com Jesus. Por volta de dois mil anos atrás, viveu entre nós alguém que muito nos amava e que se tornara indubitavelmente o nosso maior modelo de vida. Apesar da curta passagem como homem encarnado, Jesus deixou uma mensagem que cresceria através dos séculos. Hoje, numerosas religiões o têm como referência em quase todos os pontos da Terra. Ele falou a todos, sem distinção, a pobres, ricos, poderosos, gente do povo. Não demonstrava preferências, escolhendo entre os seus apóstolos, pescadores, sem instrução formal, e homens letrados, como Mateus. Escolheu entrar em casas de pessoas humildes, de haveres materiais, mas também em casa de homens ricos, pois entendia que todos precisavam ouvir as suas palavras. A luz está ruim. Valorizou as mulheres em uma época na qual elas eram consideradas uma posse dos pais ou dos maridos. Entre suas seguidoras estavam Joana de Cusa, esposa de um homem do poder político da época, e Maria Madalena, que mudou de vida ao conhecê-lo. Jesus usava, ora palavras doces, ora linguagem figurada, ora palavras mais duras, e recebeu, para dialogar, doutores da lei, como Nicodemos, a quem não negou ensinamentos. Sua vida de preparação foi curta, mas ele era um perfeito exemplo do que falava, e sem dúvida, isto impressionava a todos que o conheciam. Em seus últimos momentos, não mostrou revolta ou desejo de vingança, ao contrário, pediu a Deus que perdoasse a todos em uma imensa demonstração de amor. Muitos dos primeiros cristãos, mesmo sem o terem conhecido diretamente, muito amavam e não titubeavam em abdicar da vida física em nome daquele a quem seguiam. Joana de Cusa, no momento em que seria martirizada por meio do fogo, responde ao seu algoz que lhe perguntara ao seu mestre só, que lhe perguntara se seu mestre só a ensinara a morrer, dizendo que ele também a ensinara a perdoar quem lhe tirava a vida. Olha que coisa bonita, não é? Então, hoje, após tantos séculos, o amor de Jesus, ou amar a Jesus, não nos faz correr riscos. Os tempos são outros. Hoje, o grande desafio é viver conforme os ensinamentos de Jesus em um mundo do qual vicejam o materialismo, o apego ao poder, a qualquer custo, e no qual os valores morais parecem desconhecidos para muitos. A decisão é pessoal. Ninguém pode nos obrigar a segui-lo. Vejam bem. já não mais como apóstolos ou como mástires, mas como pessoas que valorizam a retidão moral e que sabem amar. Sim, o grande ensinamento de Jesus foi o amor. Se amamos realmente a nós mesmos, não nos permitimos ir à autoagressão através dos vícios, sejam morais ou físicos. Se nos amamos, buscamos a educação moral e intelectual. E se nós amamos o nosso semelhante, nunca nos permitiremos a desonestidade, a raiva, a inveja e muito menos a indiferença. Se amamos Jesus, buscamos a luz dentro de nós mesmos, compreendendo que viver é aprender a servir para o bem. Não é difícil entender que para se viver com o guia da terra em experiência integradora, devemos desenvolver em nosso caráter o que existe de mais sóbrio, de mais lúcido e grandioso, engajando-nos na verdadeira educação. E quando a educação do intelecto e do sentimento se constituir em uma rota bem-aventurada para todos, a aproximação real com o nosso sublime condutor se fará de maneira consciente, nobre e irreversível. Refletamos sobre Jesus e sobre a decisão de viver com ele na busca da felicidade real e duradoura. É do Momento Espírita, baseado na educação e vivências pelo Espírito Camilo, uma psicografia feita por Raul Teixeira, no dia 8 de outubro de 2009. Gente, eu achei que esse texto ele fala tudo sobre o nosso nosso capítulo, não é? Ele vem fechar realmente esse nosso capítulo. Então, é isso que nós tínhamos para trazer para todos com muito amor, com muita vontade de que todos nós sejamos realmente sabe seguidores de Jesus, que nós entendamos a mensagem de Jesus, a mensagem que ele veio trazer para nós, gente. Nós somos alunos, discípulos, muito indisciplinados, ainda não somos, muito rebeldes. Nós ainda não conseguimos aprender essa lição, a lição do amor, a lição da compaixão, a lição da união. nós somos espíritas, gente, ou nos dizemos espíritas. Somos, vamos procurar ser, não vamos apenas deixar sair pela nossa boca e eu sou espírita. Não, 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 não adianta falar. O que adianta é nós mostrarmos que realmente somos espíritas quando mantemos a nossa união, quando não há essas dissensões numa casa espírita. Nós precisamos disso, de nos juntar, de sermos realmente espíritas, gente. Por favor, por favor. então, que Jesus nos ampare e que nós que estamos aqui, nos ouvindo hoje, não é? Nesse momento, que nós possamos realmente ser, nos considerar irmãos e não apenas dizer meus irmãos na hora que vai começar uma reunião. Não é assim, gente, tá? porque Jesus ele está nos observando, Francisco de Paulo está nos observando, nós estamos sendo alvo, saber é a hora de separar o bode, os bodes das ovelhas, não é? Nós estamos sendo observados, então, desculpem, mas nós precisávamos falar isso, porque nós sentimos, sabe? Nós sentimos, e nós precisamos nos unir, gente, é só isso que nós pedimos, união, sinceridade, só, mas nada. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paulo. Ana Cléria, não precisa pedir desculpas, porque o seu trabalho foi maravilhoso, tá? Falar em Jesus é muito bom. Eu não entendi. O seu estudo foi muito bom, não precisa pedir desculpas, tá? Não, a desculpa não é pelo estudo. A desculpa não é pela emoção, não é, a emoção também é por essa situação que nós sentimos, sabe? Então, nós queremos é isso. Perfeito. É união, gente, união. Nós somos filhos do mesmo pai, estamos numa causa, nós estamos, somos, dizemos que somos espíritas. Então, se a gente entrou na doutrina, por favor, vamos deixar que a doutrina entre nós, modificando o nosso comportamento para melhor, para melhor. Graças a Deus. Meus irmãos, queridos, irmãs, depois desse belo estudo que é muito para refletir, vamos agora fazer a nossa prece de radiação. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Pai de finita misericórdia e bondades, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, irmã Sheila, nossa mentora e demais trabalhadores da casa de Francisco. Estamos aqui, mais uma vez, para, primeiro, agradecer por tudo que recebemos todos os dias e pedir perdão pelos nossos atos, nossas fraquezas. Que tenhamos a capacidade de perdoar. Perdoar é sempre bom, nos conforta bastante. Não só perdoar, mas reparar o que foi feito por nós. Vamos pedir pelo nosso lar, as pessoas que ali convivem conosco, que nosso lar seja protegido e amparado por toda a espiritualidade amiga. Pedir pelos nossos antes queridos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos desafetos. Vamos pedir também pelos nossos vovozinhos do lar de Francisco e demais asilos do planeta. Vamos pedir pelas todas as nossas crianças, crianças abandonadas nas ruas, crianças nos orfanatos, que necessitam de um carinho, de um amor que, às vezes, não tem. Vamos pedir também para aqueles que consideram moradores de rua, que estão desempregados, sem um lar, que eles possam ser protegidos e amparados por toda a espiritualidade. pedir pelos desempregados, que são muitos, meu pai, desse país e talvez no mundo, que eles possam encontrar logo um emprego, um trabalho para o sustento de suas famílias. Pedir também, meus irmãos, para aqueles privados da sociedade que estão nas cadeias, nas prisões, que eles também sejam protegidos e amparados. Pedir também, meu pai, pelos países que estão em guerra, que esses povos estão sofrendo muito, que esses governantes possam entrar em acordo e acabar com todas as guerras. Pedir para o nosso país, o anjo Ismael, nosso protetor, que ele possa fazer com que os governantes desse país, interesseiros, entre aspas, egoístas, que usam o bom senso para que todos possam olhar um pouco pela nossa população sofrida, muito sofrida. Pedir pelos irmãos que estão sofrendo, não só pela doença, que ainda não acabou, a pandemia ainda não acabou. Temos que nos prega ver sempre e por os que sofrem doenças da alma, que todos possam assisti-los pelos médicos do espaço comandado do doutor Bezerra de Menezes, como também os médicos da terra, para que possam ser curados. Pedir pelos profissionais da saúde, meus, que são maravilhosos, fazendo esse trabalho muito bonito perante aos enfermos, ajudando os enfermos. São incansáveis esses profissionais. Pedimos pela nossa casa querida, amada, pelo lar de Francisco, nossos vovozinhos, pelo Francisquim, outra casa bem querida nossa, pelos seus dirigentes, pelos seus médios, pelos seus funcionários, pelos voluntários e pelos frequentadores, para que todos nós possamos encontrar a paz tão necessitada. Muito obrigado, meu pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Eu vou pedir a nossa irmã Neia que faça para nós a prece para os desencarnados. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Pai amado, chegou o momento de estendermos essa nossa irradiação, agora, prece para os nossos irmãos desencarnados, mas pensarmos neles como realmente são seres, seres vivendo em outra dimensão, seres que precisam tanto quanto nós, aqui encarnados de preces. Na espiritualidade existe toda espécie de doença, desconforto, de mal-estares, também quanto o nosso irmão pediu agora na irradiação para os encarnados. Então, pensamos neles da mesma maneira, com o mesmo amor, com o mesmo afeto, com o mesmo bem-querer, com esse carinho que nós temos dentro de nós para com o nosso próximo. então vamos iniciar pedindo pelos irmãos que estão desencarnando neste momento, que precisam serem desligados dos seus corpos, com medo, apavorados, que tem ali a falange da espiritualidade suprindo essas necessidades, dando a eles o conforto do envolvimento, do abraço amigo, para levá-los para a espiritualidade. Outro momento difícil, momento do sepultamento, aqueles que desencarnaram ontem, anteontem, que tem ali a proteção espiritual, os que estão despertando na espiritualidade. Olha o momento difícil que nós vimos em prece, que é esse momento para a realidade espiritual, onde todo peso, todo remorso, todo arrependimento, chega naquele momento, não é no momento da desencarnação, é nesse momento do despertar na espiritualidade, e que nós esquecemos dentro de poucos dias, semanas, de orar por eles, mas são quando eles despertam o que mais preciso desse amor e desse carinho. Pai, que tenha eles a oportunidade de um novo recomeço, do entendimento, de uma estrada para eles caminhar e buscar as suas evoluções espirituais, e não nos estendendo muito, pedimos por todos que precisam de prece e não tem que peço por eles, não lembram, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amados parentes e pelos nossos amigos, por todos médios da espiritualidade que estão agora batalhando, lutando, estudando, também na espiritualidade para continuarem a sua evolução espiritual. graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado, meu irmão, pela sua linda prece. Agora eu vou pedir ao irmão José Evangelista que faça a prece de agradecimento de hoje. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Senhor, agradecemos todas as bênçãos que recebemos nesta manhã através da sua luz que se fez presente no coração da irmã palestrante, instruindo-nos, fortalecendo-nos para que nós nos melhorássemos hoje e melhor amanhã. Agradecemos, Senhor, todas as instruções que pedimos para essa palestrante. que lembra mais luz e mais desenvolvimento espiritual em seu coração. Nós, Senhor, agradecemos também todas as bênçãos que recebemos em forma de potícula luminosa que transformou nossos corações em luminosos pontos de luz que radiaremos a todos nesse estado. Nós pedimos e agradecemos à irmã Sheila que fique conosco sempre, hoje e que na próxima estejamos lá reunidos em nome de Deus, Jesus, Francisco Paula, querida irmã Sheila. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco do Paulo. Muito obrigado, irmão. Antes de nós encerrarmos o nosso tabarinho de hoje, um momentinho de atenção para a leitura do nosso boletim. A Comunicação Espírita Francisco de Paula reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais, terças às nove horas e às vinte, quinta às vinte, sexta às dezessete e domingo às quinze e trinta. À exceção da sessão de quinta-feira, todas as demais são transmitidas ao vivo pelo YouTube e Facebook da congregação. Para assistir as sessões presenciais de terça à noite, quinta e sexta-feira, acesse a página inicial do nosso site e clique no local correspondente para se inscrever. Caso encontre dificuldade, envie mensagem para o WhatsApp 998073120. Já para assistir as sessões de terça, de manhã e domingo, não é necessário se inscrever. basta apresentar o compromisso de vacinação e um documento de identidade na entrada. Atendimento fraterno passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das sessões públicas presenciais. Livros espíritas, adquira os seus exemplares em nosso estande de membros, localizado no terreno. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Largo Francisco. Procure a tesouraria. Visite o site da congregação e conheça as atividades públicas e virtuais realizadas e conte da página inicial. Aproveite para se inscrever em nosso canal de YouTube e um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Médios voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento pessoal do enfermo. Os interessados devem me procurar pelo telefone 988-999931. Lembrei-te, precisamos de médios para o trabalho. Está muito difícil, porque daqui a pouco, daqui a uns dias, voltaremos a fazer as visitas presenciais. Nós só temos dez médios trabalhando. Por favor, quem estiver interessado, entre em contato comigo ou passa para outro médio para que ele possa entrar em contato comigo. Esse trabalho é muito bonito e importantíssimo da nossa casa. Clube do Livro Espírita Francisco de Paulo. Uma maneira de estudar a doutrina espírita e contribuir para a manutenção da congregação é associar-se ao Clube do Livro, lançado este mês, quer dizer, mês passado. Acesse o site da congregação e escolha na página principal a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. Em choval de bebês, agradecemos a doação de sabonete infantil, flauda de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, entregas na congregação. Nossas cestas básicas, para compor nossas cestas básicas entregues mensalmente às nossas crianças e aos nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras. Através do depósito de qualquer valor em uma das pontas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 99786-6525 ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. O lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Agradecemos a doação de Gaze, algodão, atadura, pomara de assane, flaudas geniátricas de tamanho G, EG, XG, preferencialmente da Big Fall e de luvas de latex tamanhos M, G, opa, ou íntima, G e A, G, feminina e masculina, esparadá para o micotório, entregas na congregação ou no lar, Rua Figueu e das Lima, 99, Riachuelo, de 10 às 16 horas. Meus queridos e queridas, um abraço a todos. Estamos encerrando o nosso trabalho desta manhã. Fiquem em paz e aguardo vocês na próxima quarta-feira para um novo trabalho. Tchau para vocês. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia. Obrigada, Maclera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E minha neta ali? É, agora viu, apareceu, é. É. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.